Bem, o inverno já chegou e essa época do ano pede cuidados especiais com a pele sim. Quem garante e vai passar dicas sobre esse assunto pra gente é a doutora Vanessa Barcelos, ela que é especialista em dermatologia. Muito obrigada, doutora, pela visita, né? Por tirar as nossas dúvidas aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Tá certo. Olha só, eu começo perguntando o seguinte, quais as doenças que são comuns nessa época do ano? Sim, essa época do ano é uma época que a temperatura baixa e o tempo seco levam a pele a dar um ressecamento. Então surgem as doenças descamativas da pele, como dermatite atópica, dermatite seborreica, psoríase, xerose. Então tudo que são doenças causadas pelo ressecamento. Quais são essas dermatites atópicas? Quais são as mais comuns? Uma muito comum é a dermatite seborreica, que é aquela vermelhidão que começa a dar no rosto, no centro do rosto, ao redor do nariz, nas sobrancelhas, às vezes na orelha, e começa a ficar vermelho, áspero, descascando um pouquinho. Aqui dá aqueles vazinhos, o nariz fica tudo vermelho em volta do nariz. Também a dermatite atópica, que é a pele alérgica, a pele sensível, que começa a coçar nas dobrinhas, fica ressecado, começa a dar umas manchas brancas nos braços, nas pernas. Também a psoríase, que são aquelas placas, que é uma doença que dá durante o ano todo, mas piora muito no inverno, no inverno começa a aumentar pelo tempo seco. E vários tipos de coceiras e alergias que dão no inverno pela pele ficar ressecada. Tá certo. E quais são os cuidados que a gente tem, então, nessa época, principalmente quem tem esse tipo de alergia? Sim, nessa época a gente tem que ter cuidado com a temperatura da água do banho, que não pode ser muito quente. Tem que ser uma água mais morna, porque tem uma camada, Vânia, na pele, essa camada superficial, ela tem uma substância que protege a pele de doenças. E essa substância contém gordura, contém lipídios. Então, se a gente vai lá com uma água muito quente e um sabão mais detergente, ele acaba arrancando essa camada da pele. E aí a pele fica exposta a doenças, a descamar, a coceiras, evitar bucha no inverno. A gente costuma fazer, mudar alguns produtos de uso diário no inverno. Usar um sabonete mais suave, ele não tem o detergente que vai arrancar toda a camada superficial da pele. Usar um hidratante medicinal mesmo, que tem remédios pra hidratar essa pele, que vai tratar esse ressecamento da pele e ela vai se modificar e ficar melhor, mesmo se você tomar banho e não sai esse efeito. Então, o certo é procurar um dermatologista e usar um hidratante pra pele da pessoa. Exatamente, específico pra seu tipo de pele. E qual outra dica? Uma coisa também que dá muito no inverno é o contato da pele direto com roupas sintéticas. Então, a gente usa muito lã, cobertor, isso irrita um pouco a pele. Então, o ideal é colocar roupas de algodão por baixo do tecido sintético. No caso da coberta, você recomenda pôr um lençol por baixo pra não ter o cobertor em contato com a pele direto? Exatamente. Um lençol por baixo do cobertor. Ou então um edredom que não seja de lã. Se for de lã, o ideal é colocar um lençol por baixo pra não encostar direto na pele. Feito tudo isso, não deu certo, é hora de procurar um dermatologista, né? Isso, a gente tem que... Vai passando hidratante. Se você ver que tá vermelho e tá coçando, vai procurar um médico que pode ser uma doença. Você precisa de um tratamento específico. São remédios, medicamentos pra melhorar aí a sua doença. Aproveitando a sua presença aqui, no intervalo ela falou pra mim, olha, Vânia, tem que tirar bem a maquiagem. Vocês tão vendo aqui, né? A gente tá produzida, né? Isso. Precisa tirar a maquiagem. Isso, não vale ter preguiça. É, no inverno dá preguiça, mas não pode dormir de maquiagem. Vai lá e lava o seu rostinho antes de dormir. De jeito nenhum. De jeito nenhum, sob nenhuma hipótese. Tá certo. Muito obrigada, doutora. De nada, eu que agradeço. Prazer, viu? Venha sempre quando quiser, tá bem? A casa é sua.